Os três casos de febre oroposte foram atendidos na unidade de pronto atendimento do bairro Renascença, na zona sudeste de Teresina. Os casos chamaram a atenção da população e acenderam o alerta nas autoridades em saúde. Nós conversamos com o médico infectologista Nairo Ferreira, que explicou do que se trata a doença. A doença é causada por um vírus, um vírus que é transmitido através de um mosquito, que não é o Aedes aegypti, é outra espécie de mosquito que transmite esse vírus através da picada em animais selvagens contaminados. Geralmente a gente abre um quadro clínico, a gente vê os pacientes com um quadro clínico semelhante ao quadro clínico de outras arboviroses, como por exemplo a dengue. Você vê alterações nos exames de laboratório, queda do estado geral, febre, dor muscular, dor articular e o diagnóstico diferencial, como não é uma doença endêmica, não é uma doença muito comum no nosso meio, é feito somente através da biologia molecular, que foi o que levou a elucidação diagnóstica desses três casos aqui no Piauí. Geralmente não costuma agravar tanto o quadro clínico, mas é uma doença que maltrata bastante porque ocasiona um processo inflamatório sistêmico muito grande. A disseminação de processos inflamatórios, tanto muscular como articular, muitas vezes as pessoas reclamam de dor generalizada e isso é pela inflamação que a doença ocasiona, a doença que maltrata bastante. não costuma levar ao óbito, mas deixa a pessoa bastante debilitada.